A Voz do Silêncio é um texto místico escrito por Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. O livro foca na busca espiritual, para guiar o leitor no caminho da iluminação, para alcançar a sabedoria. É um manual para aqueles que buscam a verdade espiritual, além do mundo material. A Voz do Silêncio contém muitos ensinamentos profundos para aqueles que querem atingir um estado de consciência mais elevado, rumo à verdadeira sabedoria. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago um resumo do livro A Voz do Silêncio, com sete grandes frases retiradas do livro, trazendo explicações para te ajudar a compreender esse livro tão enigmático. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Eu selecionei sete frases que capturam a essência do livro, para guiar você, discípulo da sabedoria, na busca por uma vida mais consciente. O livro contém várias passagens sobre o valor da auto-renúncia e a importância de ouvir a voz do silêncio dentro de si mesmo. A verdadeira sabedoria não pode ser encontrada no mundo exterior, mas sim no silêncio e na introspecção. A primeira frase que eu trago aqui hoje é a que diz A mente é a grande assassina do real, que o discípulo mate o assassino. Existe um conflito entre a mente e a realidade. A nossa mente, muitas vezes, distorce a realidade. A mente, frequentemente, cria ilusões, medos e expectativas que distorcem a nossa percepção do que é real. Ao chamar a mente de grande assassina do real, Helena nos convida a questionar essas distorções, para nos aproximarmos da verdade. O discípulo precisa matar o assassino, ou seja, eliminar as distorções mentais. Esse é um passo crucial para alcançar uma compreensão mais clara de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. É como se estivéssemos sendo incentivados a matar as falsas percepções para revelar a realidade. A segunda frase que eu trago hoje é a que diz Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som sem som, e compreendê-la, terá que aprender a natureza do dharana. Esse trecho fala sobre o dharana, que é uma forma de concentração profunda na filosofia yogi. Helena sugere que para entender o som sem som, ou a voz de nada, é preciso dominar essa forma de foco mental. Em outras palavras, para acessar níveis mais profundos de entendimento ou de consciência, é necessário ter a habilidade de focar intensamente em uma única coisa. A chave para desvendar mistérios mais profundos do universo está na nossa capacidade de aquietar a mente e de se concentrar em algo. Isso pode envolver práticas de meditação ou outras técnicas que ajudam a mente a se focar e se acalmar. Por exemplo, você pode focar nos batimentos do seu coração ou na sua respiração, sem deixar a sua atenção ser desviada para outras coisas. Percebam a coisa, hoje todos nós estamos imersos em distrações, como celulares, TVs e mil afazeres. Então nós estamos perdendo o poder de nos concentrar. E quanto mais dispersos ficamos, mais superficiais nós também ficamos. A profundidade está na concentração. Vamos agora para a terceira frase desse vídeo, que é a que diz Este trecho nos fala sobre a importância da autossuficiência na jornada espiritual. O mestre pode guiar, mas a caminhada é pessoal. A jornada espiritual é uma experiência solitária. Ninguém evolui o outro. E ninguém pode evoluir você. Embora mestres possam apontar o caminho, cada pessoa deve trilhar essa rota sozinha. Este trecho também nos diz que não existem fórmulas universais. O meio de chegar à meta pode variar de pessoa para pessoa. O mestre pode oferecer orientações, mas a responsabilidade de fazer as escolhas e de enfrentar os desafios é inteiramente do discípulo. Essa é uma chamada para a autossuficiência e para a coragem de seguir a própria jornada, mesmo quando é preciso fazer isso sozinho. Agora vamos para a quarta frase, que diz É do botão da renúncia da sua própria personalidade que nasce o fruto doce da libertação final. Segundo esse trecho, renunciar à personalidade é o caminho para a verdadeira liberdade. Uau! Mas como assim? Renunciar à personalidade? Veja bem, aqui a Helena se refere a renunciar à personalidade como sendo abrir mão das limitações do seu ego. Renunciar não significa negar quem você é, mas sim liberar-se, libertar-se das historinhas limitadas contadas pela sua mente sobre quem você é. A verdadeira liberdade surge quando nós conseguimos nos desapegar das nossas próprias narrativas. Você certamente já pensou em coisas sobre si mesmo, como Eu sou o bagunceiro, eu sou o impaciente, eu sou o preguiçoso. Mas estes são apenas personagens que o seu eu escolheu incorporar nesse momento. Essa personalidade é como abrir mão de um fardo para ganhar algo maior, que seria provar o doce fruto da libertação final. Hora de ir para o quinto trecho do livro, que diz Os sábios não se demoram nas regiões prazenteiras dos sentidos. Os sábios não dão atenção às vozes encantadoras da ilusão. Aqui, Helena quer dizer que os sábios sabem que os prazeres sensoriais são temporários e enganosos. Os sábios buscam algo mais duradouro e real. Os prazeres sensoriais, embora sejam sedutores, são superficiais e passageiros. Helena nos adverte contra ser seduzido por essas vozes encantadoras da ilusão. Em outras palavras, os sábios não se distraem com gratificações instantâneas ou prazeres fugazes. Eles estão mais interessados em buscar verdades mais profundas e duradouras. Este é um lembrete para que o discípulo não se perca nos prazeres mundanos, mas sim procure focar naquilo que é eterno e significativo. Indo agora para o sexto trecho do livro, ele diz Não podes trilhar o caminho antes de te transformares no próprio caminho. Dita em outras palavras, Buscar a iluminação envolve mudar a si mesmo. A transformação pessoal é pré-requisito para a jornada espiritual. Você deve incorporar as qualidades da jornada que você deseja seguir. Você deve incorporar os princípios e as virtudes que caracterizam a jornada que você deseja seguir. Não se trata apenas de seguir um conjunto de regras, é sobre se tornar uma manifestação viva desses ensinamentos. Você deve alinhar todo o seu ser, mente, corpo e espírito com as qualidades do caminho que você quer seguir. Isso levará a uma integração de suas crenças e de suas ações. Vou dar um exemplo prático. Imagine um atleta que deseja ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Ele quer uma medalha de ouro. Não basta apenas querer a medalha. O atleta precisa se tornar o atleta de ouro em sua mente, corpo e espírito. Isso significa adotar todo um estilo de vida que seja totalmente alinhado com o objetivo de ser campeão. Ele tem que se transformar na manifestação viva do seu objetivo. Não é apenas sobre o ato de competir. É sobre ser a pessoa que merece vencer. O atleta só pode trilhar o caminho da vitória ao transformar-se nesse caminho. Por fim, vamos à sétima e última frase desse vídeo que diz Não permitas que os teus sentidos transformem a tua mente em um pátio de recreio. Esse trecho adverte contra permitir que os nossos sentidos nos distraiam ou nos desviem de objetivos mais elevados. Seria um aviso sobre os perigos de permitir que nossos sentidos dominem a nossa mente. É uma maneira de dizer que se nós nos deixarmos levar por desejos superficiais, nossa mente pode se tornar um espaço caótico, disperso e facilmente manipulável. Uma mente dispersa é uma mente fraca e uma mente fraca pode ser manipulada por outros. Você precisa exercer autocontrole sobre sua mente para que ela possa servir como uma ferramenta para o seu crescimento espiritual, em vez de se tornar uma marionete nas mãos dos outros. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários Estou ouvindo a voz do silêncio Estou ouvindo a voz do silêncio Agora imagine acordar todos os dias com uma clareza e uma confiança que você nunca sentiu antes. Imagine ser capaz de alcançar seus sonhos, não importa quão grandes ou distantes eles pareçam. Isso não é apenas um sonho distante, é uma possibilidade real e está a seu alcance. O treinamento Mestres do Universo foi criado para você que sente que há algo maior para ser desbloqueado. É para você que deseja assumir o controle do seu destino e transformar a sua vida de maneira significativa. É sobre despertar a energia que existe dentro de você que tem o poder de transformar sonhos em realidade. Vou deixar o link na descrição do vídeo e eu recomendo que você assista tudo o quanto antes. Aqui no canal eu também estou trazendo muitos conteúdos gratuitos, então não tem desculpa para não aprender. Vou te deixar aqui uma dica extra que é você maratonar os vídeos que estão em uma playlist, uma lista aqui do canal sobre o poder da mente. Ali tem muito vídeo que pode te ajudar a desbloquear a sua vida. Até! Até! Tchau!